E a Bíblia diz que é onde o Senhor está, a partura de alegria. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, aonde o Senhor está, a partura de alegria. E Deus está aqui nessa igreja, Deus está nesse ambiente, Ele está no selo da vida de cada pessoa que é psicóloga. Porque Jesus tem que ser o alvo principal na vida do cristão. E se Jesus está na sua vida, você pode ter certeza disso, a partura de alegria. Nada de mistério, por mais que as lutas vêm, os problemas vêm, mas você sabe que o Senhor está com você no mar. Você sabe que os problemas vêm para tentar nos assolar. Você sabe também que há alguém que está diante de ti, que é muito maior do que qualquer problema que você tem enfrentado ou passado. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, no capítulo de número 37. Deus da glória. Oh Deus, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Gênesis, capítulo 37. Louvado seja Deus. Irmão, pode procurar, irmão. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor da glória. Deus está aqui. Bendito é o nome do Senhor. Santo de Israel. Gênesis, capítulo 37. Bendito é o nome do Senhor nesta noite. Hoje é o nome da família, irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus da glória. Isaac, Esaú. Amém? Irmão, pode procurar, irmão. Vamos em Jesus. Está muito difícil de achar, não. Louvado seja Deus. Amém? Vamos achar? Amém. Então, vamos ver, em nome de Jesus, os sonhos de José. E Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangido. E essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha dezesseis anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Mila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel, que quer dizer Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua delícia. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Algumas Bíblas dizem uma túnica de muitas cores. E quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Eis que estávamos apanhando, amarrando os peixes de trigo no campo. Quando o meu peixe se levantou e ficou em pé. E os seus peixes se ajuntaram, ou melhor assim, algumas Bíblas desencurvaram ao redor do meu, diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram-no ainda mais por causa do sonho, do que tinha tido. Louvou-nos, louvado seja Deus. Depois teve outro sonho, e contou a seu irmão. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua, e onze estrelas, se curvavam diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso sentar em nome de Jesus? Bendito é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos traz, nesta noite, um texto, uma história bastante conhecida, mas, porém, uma história verídica. Algo que aconteceu com os nossos antepassados. Algo que nos chamou muita atenção, quando eu li a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é uma fonte de água. E quanto mais você tira, mais água ela brota, mais água mina. E eu estava observando aqui a história de Jacó e seus onze filhos. Se nós formos observar, Isaac teve dois filhos. Um se chamava Ezaú, porém o outro se chamava Jacó. Jacó nasceu agarrado com as mãos do calcanhar de Ezaú. Ezaú, desde o ventre de sua mãe, Jacó, já lutava, ou seja Deus, pelo seu objetivo de uma maneira tremenda. Só que, quando Jacó nasceu, Ezaú saiu na frente de Jacó. Então, Ezaú era o filho primogênito de Isaac. Porém, Ezaú tinha a arte de caçar. Louvado seja Deus! E Ezaú nasceu peludo. Ezaú nasceu um rapaz peludo, um rapaz esposo, todo cabeludo, todo peludo. Porém, Jacó nasceu ruivo, magrinho, fraquinho. Louvado seja Deus! Olha o nome do Robertinho, assim, bem pequenininho. E o pai dele não dava nada por ele. Porém, naquela época, a arte da caça, louvado seja Deus! Era de grande valia, de grande estima, e Jacó, Isaac estimava Ezaú, porque Ezaú era caçador. Louvado seja Deus! Porém, louvado seja Deus! Porém, louvado seja o nome do Senhor! A esposa de Isaac amava Ezaú amava Ezaú. E Isaac amava Ezaú. Como se há, então, uma divisão dentro do lar, louvado seja Deus! De rebelde! Por quê? Porque ela amava um e Jacó amava o outro. E como há esse tipo de coisa dentro do lar, você pode ter certeza que o adversário, ele opera de maneira tremenda para tentar botar contenda, divisão, dissenção e destruir a família. Então, para não ser de adeus. E diz a palavra do Senhor que ela amava a Jacó, porém Isaac amava mais a Esaú, que era caçador, varão peludo, homem forte, homem que ficava pelas matas. E dizia, esse é o meu filho primogênito. Mas a mãe não olhava por essa indiferença. A mãe olhava para os dois como se fosse uma só pessoa. E ela colocou no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, de ajudar o seu filho Jacó, para que Jacó venha a se conquistar uma bênção de seu pai. Porque o Esaú, que tinha o direito da primeira genitura, Isaac quando já estava velho, já estava cansado, suas vistas já escurecidas, Jacó, perto da morte, Jacó agora ele pede, Isaac aliás, ele pede ao seu filho Esaú, para que trouxesse para ele uma caça, para que ele comesse. Louvado seja Deus, aleluia. Clarificada o nome do Senhor. E agora a mãe de Jacó e de Esaú ouve aquilo. Clarificada o nome do Senhor. E ela fala com Jacó para que Jacó preparasse um cabrito, um guisado, e trouxesse para o seu pai, vestisse o corno da oveira para que ele ficasse peludo, parecendo o seu irmão. porque Isaac já estava velho e ia abençoar ele e de fato aconteceu quando ele chegou diante do seu pai Isaac se passando por Esaú o pai dele notou algo diferente mas não deu muita bima disse assim, olha o cheiro é de Jacó mas quando passou falou, pelo é de Esaú enganaram o velho juntamente Jacó com a sua mãe enganou o Isaac já estava velho de idade no vaso 30 anos e ele foi abençoou Jacó porque Jacó desde quando ele nasceu Jacó lutava para ser abençoado no ventre de sua mãe Jacó travava-se uma briga com seu irmão Gênes Esaú para sair na frente mas Esaú era mais forte Esaú dentro do ventre eram duas crianças Gênes mas uma era mais forte que a outra e quando o Esaú saiu o Jacó nasceu agarrado com o calcanhar dele e aqui nós vimos a mãe compartilhando tinha uma mentira para enganar o seu esposo para que o seu filho fosse abençoado gera-se isso uma divisão dentro do lar agora nós temos a descendência de Jacó louvado seja Deus Jacó tem onze filhos e agora Jacó tem um filho da sua felice que se chama José o filho que tinha dezessete anos e Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos diz a palavra do Senhor você não pode olhar aí e conferir ele amava os seus filhos José porque o filho era sua felice né mais do que todos os seus outros filhos e José apacentava o rebanho de seu pai com os filhos de Vila e de Milma para o deserto e José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai José chegava e quando os seus irmãos faziam algo de errado José trazia aquela má fama dos seus irmãos para o seu pai e dizia pai os meus irmãos apacentavam e fizeram isso e isso e isso de errado e os seus irmãos com certeza eram chamados a atenção pelo seu pai louvado seja Deus e o que que acontecia José Jacó fez uma túnica de muitas cores e deu para o seu filho preferido deu para o seu filho preferido que era José quando os outros irmãos viram José com aquela túnica bonita de muitas cores aquela veste bonita nova que o seu pai lhe dar o ciúme cresceu grandemente no coração dos seus irmãos o ciúme cresceu tanto que eles não falavam mais com José de maneia alguma porque eles sabiam que Jacó amava mais a José do que a todos eles e olha o que gerou um conflito dentro da casa de Jacó Jacó foi rejeitado Jacó conquistou a tua bênção com sua mãe através de uma trapaça de um engano para enganar o seu pai Isaac porque Jacó desde o ventre quando nasceu já tinha dentro dele quando ele começou a crescer e virar menino uma raiz da rejeitação dentro dele dentro do coração de Jacó calabaxura acabada da glácea ele já tinha raiz da rejeitação dentro dele ele até sabia que o seu pai Isaac amava mais a Isaú do que ele porque Isaú era varão bonito era varão peludo e tinha uma estrutura muito grande muito forte e tinha arte de caça era tudo o que Isaac queria mas Jacó não era liso simples magrinho e ele não dava nada para Jacó mas a mãe de Jacó amava ele o que eu aprendo nesta passagem trazendo para os dias de José quando Jacó teve o seu filho seus onze filhos ele começou a amar José mais do que todos eles o erro que acontece nos dias atuais de hoje muitos tem errado sabe por quê? porque muitos tem amado o seu filho mais do que eu ando se eu tenho dois três filhos da mesma forma que eu ando eu tenho que amar o outro o mesmo prazer que eu tenho de sentar com um e conversar é o mesmo prazer que eu tenho que ter de estar sentado no meio de todos eles e conversando com eles porque são filhos são o sangue do meu sangue pertence a minha geração e nenhum deles são melhor ou maior do que o outro então vários deles já tem e outros mas como Jacó ele foi rejeitado por Isaac como Jacó tem duveto de sua mãe ali começou a crescer e a entender e saber que o pai dele amava mais um irmão exaúdo que a ele o que aconteceu ele também começou a amar a José mais do que todos os seus irmãos dizia esse é o filho da minha velhice esse é o filho que eu prezo mais então fala que seja Deus porque ele é obediente porque ele apacenta o meu recolho me obedece eu falo com ele e não me responde eu falo com José José abaixa a cabeça e me dá ouvido e me ouve e não faz aquilo de errado mas dos seus irmãos não os seus irmãos são rebeldes ou desobedientes e ele é o filho da minha velhice eu quero dizer para você que do mesmo jeito que você ama o seu filho mais novo você tem que amar o seu filho mais velho eu lembro que lá em casa são nove nove filhos e quando nasceu o pequenininho ah os outros ficavam para lá esse aqui é o caçula não é assim? esse aqui é o caçula é o caçula para lá é o caçula para cá é o caçula para cá é o biquinho novo por quê? porque era o filho caçula era o último filho então ele era mais prezado do que os outros porém os outros eram rejeitados e agora? agora os irmãos de José por nem que o pai teria amado a mais a José do que a ele começa a entrar dentro deles uma raiz da rejeitação começa a entrar dentro deles uma ira começa a família a criar uma contenda dentro da casa de Japó de madeira tão tremenda que Japó já não podia mais dominar seu filho ele não podia mais dominar eles porque além de José ser amado além de José receber presente do seu pai além de José receber menogios de Japó com certeza esse é meu filho esse é meu filho caçula apesar que depois de José tinha beijado amado seja Deus esse aqui é o meu filho prezado é o que eu amo vocês são meus filhos também eu amo vocês mas não como José José é mais amado do que todo criou-se um conflito entre os irmãos dentro da família de José de Japó come-se um grande conflito coisa que não pode acontecer dentro do lar cristão então somente do lar daqueles que não é cristão porque a Bíblia nos ensina para que para que nós venhamos passar para nossos filhos de geração em geração se eu amar um filho meu mais do que o outro o outro vai crescer com aquela raiva e vai dizer meu pai amava mais o meu irmão do que eu minha mãe amava mais a minha irmã do que eu eu toda a vida fui rejeitado eu já tive com pessoas já preguei com pessoas já conversei com jovens de chegar perto de mim e dizer assim você sabe por que que eu uso droga você sabe por que que eu estou nessa vida não porque eu sou a ovelha negra da casa mas por que porque tudo que acontece de ruim é eu que faço tudo que acontece de ruim na minha casa é eu que sou errado meu pai e minha mãe sempre passam a mão na cabeça dos meus irmãos e na hora de apanhar aquele avocor é só eu tem um rolo tremendo desenvolvendo esse lugar já preguei várias vezes sobre isso mas nunca tenho ouvido uma mensagem tão explicada e tão clara como essa então jovens falavam comigo e eu dizia mas não é para Deus as coisas não são assim Deus olha como olhar de misericórdia do mesmo jeito que ele olha para você ele olha para o seu irmão não mas minha mãe me critica o meu irmão faz algo errado e chega lá e fala que foi a unifí eu sempre aparei no lugar dele eu sempre fui rejeitado eles sempre passaram a mão na cabeça do meu irmão e me largaram de lado coisa que não pode acontecer dentro do lar cristal você pode ter dez filhos você pode ter três filhos você pode ter quatro cinco seis filhos mas todos eles tem que ter o amor paternal o amor de pai o amor de mãe tem que se corresponder do nível que você amar um você tem que amar todos é o seu sangue louvado seja Deus que José não era filho de Zilpa nem filho de Pila não não é filho de Deus mas era irmão deles do mesmo jeito tinha o sangue de seu pai e a pó então não tinha por que morrer a pó amar mais o José do que os outros e José por ser paparicado pelo seu pai por ser amado demais pelo seu pai recebia presente na presença dos seus irmãos seus irmãos vinha José e cedeu uma pública de muitas cores quantas das vezes eu já vi já ouvi pessoas mãe pai dizer assim olha se você não obedecer no aniversário do seu irmão vou dar presente em ele você eu não vou dar não se você não passar de ano você não vai ganhar presente não não é assim porque senão nossos filhos errado errado totalmente errado eu vou dar presente seu irmão que passou de ano você não você vai ficar quieto que castiga o seu é assim como que ensina filho os irmãos concordam o filho quem concorda vem os irmãos concordam você dá um presente eles anjam tem o Pedro Lucas que tem a análise você vai lá vai comprar um presente o Pedro Lucas não vai ganhar a análise porque ela vai ficar triste não vai ela vai se sentir o que ofendida rejeitada minha mãe também rejeitando não é o meu irmão ou então você vai dar um presente da análise que é mais nova ei é minha filha mais nova Pedro Lucas já está grande já não vou dar ele não porque Pedro Lucas entende ele pode até entender mas dentro dele ele vai ficar sentindo pois minha mãe deu o presente da minha irmã e me deu quer saber eu vou pedir o presente do meu pai ele vai dar o presente do pai dele para ele vai entendeu não vou te dar nunca sua mãe te deu porque você fez arte no colégio você não estudou direito a sua irmã com a bênção passou de ano e você foi rebelde então presente então você só se você passar o ano que vem quer dizer maneira errada de querer comprar com nossos filhos vontade com o presente para que ele venha se interessar para que ele venha ficar interessado eu só vou fazer as coisas sem lhe pagar e se não nossos filhos é rápido está certo ele tem que estudar ele tem que passar mas não precisa de usar um chantagem para os nossos filhos quantas mães quantos pais usam chantagem para os seus filhos é rápido amanhã ou depois o seu filho vai crescer e vai libertar a mesma coisa quando ele tiver os seus filhos e que você tiver bem velhinha que você tiver os seus netos você vai ver a mesma história se repetindo e você vai falar mas isso é rápido mas você fez da mesma forma Jacó porém foi rejeitado porém por Jacó ser rejeitado seu irmão ser mais amado agora Jacó também ele ama mais um dos seus filhos mais do que os outros onze que tinham louvamos Deus criou-se uma divisão criou-se uma contenda entre irmãos e agora eu vejo o lar de Jacó sendo alto tremendo do adversário de nossa alma como muitos lares hoje tem sido algo fácil do diabo entrar e destruir e agora José ele traz uma má fama dos seus irmãos para o seu pai eu sou o filho querido do meu pai eu posso chegar lá vou contar para o meu pai o que meus irmãos estão fazendo meus irmãos são mais velhos do que eu mas eles vão poder me bater se ele bater meu pai vai a coluna isso meu pai protege é assim e José foi ganhando terreno José foi ganhando terreno e quando José veio de longe os irmãos ele olhava invejava por ele que ganharam aquela túnica eles ficavam invejados eles ficavam sentidos lá José olhava e José era conhecido de longe daquela túnica longa toda cheia de várias cores desfilando igual o príncipe os irmãos dele lá no meio do pasto lá com as roupinhas simples não recebiam o galera presente o galera nada eles olhavam o sonhador ele vem dar José o dedo duro ele vem o dedo duro vamos ficar quietinhos se nós fazer uma coisa errada ele vai voltar para o nosso país e chegar lá em casa o povo vai cumprir em nós e com isso aí entraram no coração dos irmãos de José criou-se um conflito entre os irmãos dentro do lar o que que aconteceu chegou o ponto eles estão todos reunidos e José agora fala assim eu tive um sonho tive um sonho que nós estávamos apanhando feixe no campo feixe de trigo e se levantavam em suze feixe e se encurvavam adiante do meu feixe os irmãos dele já iraram já uma contida da nada com ele já doido para pegar ele e dar-lhe um coro nele porque ele entregava os irmãos dele para o pai dele já iraram com ele porque o pai dele gostava mais de José do que deles por haver dentro deles uma raiz de rejeitação eram rejeitados do seu pai porque faziam coisa errada quantas vezes uma rejeitada no meu filho é uma pena esse aqui é da igreja esse é o obreiro da casa do Senhor mas aquele outro lá não faz nada não ele é crente não é assim olha para ele com o olhar de desprezo esse meu filho é o que? esse aqui esse é meu filho querido esse aqui é o doutor advogado calabaxúvia navandaraxéria calabaravacanta navandaravácia esse aqui esse é o doutor da medicina mas tem aquele outro garrafo aquele outro lá que não é um serbente de pedreiro que não vai passar daquilo ali não quis estudar é burro lá na roça meu pai minha mãe e minha avó falaram assim vai puxar carroça para não crescer é não quis estudar vai puxar carroça aí aquele que saia mais no colégio esse aqui é o bom esse aqui é estudioso agora que ele lava ele lava puxar carroça e o outro ficava quieto triste ninguém gosta de ser rejeitado não ninguém gosta de ser menosprezado não por mais que seja uma criança ela tem uma alma o mais que fez uma criança ele tem sentimento e quando você fere o sentimento com a criança a alma dele chora o coração o coração tem que se sentir feliz se sente triste e Deus não se acaba nisso não de jeito nenhum de forma ou de outra então quer dizer que os nossos peixes se levantavam e colavam diante o seu não é José é se José está achando o que só porque meu pai gosta mais dele do que mais da presente ele está achando que ele vai que nós vamos se curvar diante dele tadinho do José os irmãos dele não é coitado dele quero ver nós se curvar diante dele depois José vai tem outro sonho eu vi o sol e a lua e outras estrelas que se curvar diante dele ué mas tu vai ser governador não vai governar entre nosso pai nossa mãe e nós todas não vai dar certo esse negócio devolver só ouvindo e meditando naquilo que eles iam fazer e começar a maquinar o mal contra a vida do jovem José começar a maquinar o mal contra a vida de José mas já só não sabia de nada agora os irmãos dele estão lá passando o tal recolhido lá no campo José aparece e quando José aparece eles atacam José pegam José vão matar não não vão derramar o sangue dele não então vamos lançar ele nesse porto nessa cisterna e vamos deixar ele aí depois vamos ver o que vai fazer com ele tudo isso sabe por quê? por falta de amor por falta de compreensão do seu pai quem se Jacó tratasse um da mesma forma que tratasse o outro educasse um da mesma forma que educasse o outro ele não tinha arrumado aquele problema aquela contenda aquela brinda aquela divisão que é da casa dele não vai não ser já tem outro mas isso começou desde a raiz desde o outro Isaac amou mais essa luz que Jacó Jacó herdou a raiz da rejeitação que não era para ele ter herdado o rejeito né e como falamos sobre família sobre os filhos os filhos são os nossos futuros todos nós queremos o melhor do nosso filho porém nós vamos falar sobre família sobre carro sobre esposo sobre esposa Abraão mentiu mas Sara quando chegou na cidade com medo eles atacaram Sara Abraão mentiu por Abraão demitido Isaac também é domitido do seu pai a coisa irmão que nós somos cristãos eu digo nós irmão os casais aqueles que são casados não devemos fazer de falar perto dos nossos filhos para eles não perdem aquilo por uso Abraão mentiu mentiu Isaac também mentiu Isaac rejeitou Isaú rejeitou Jacó também amava mais seus outros filhos do que Jesus amava mais do zero que seus outros filhos por aí você vê o filho com ele no lar por falta de conversa por falta de diálogo por falta de amor e chega e fala com o pai e com o meu esposo você tem que dar atenção no seu outro filho pulando de tal não mas eu gosto mais desse que esse aqui é o menor é o meu caçula não nós temos que amar todos eles de forma igual porque senão vai crescer revoltado por isso muitos filhos têm crescido revoltados tendo largo mas nós somos cristãos mas não devemos abordar tais práticas não esse filho meu esse é trabalhador agora esse outro aí só me dá trabalho esse outro aí é só Jesus na vida dele já para rejeitando o rapaz mas Deus pode fazer um dinheiro uma reviravolta na história pegaram José prenderam José na cisterna passaram-se os percadores compradores de escravos vão matar não não fazer um dinheiro vão vender ele de repente nós já amamos o sangue dele é nosso irmão vão vender ele pegaram o irmão dele venderam venderam barato eu creio que nem fizeram muita questão do dinheiro não ele estava doido quando se vendia José como se diz na linguagem popular venderam José preço de banana vendeu José por apenas uns trocadinhos nada deixa esse José embora esse camarada já está enchendo a paciência nossa o nosso pai rejeita nós e ama ele se os percadores falassem que não queriam comprar José eu creio que ele dava ele de graça para levar para levar de graça sem pagar não mas como ele fizeram propósito o cantador só para levar José mas como José tinha aprendido com seu pai além do Senhor os mandamentos do Senhor chegou na casa do pontifar né foi praticamente persuadido induzido a ser levado a quase uma luteia com a esposa do pontifar a mulher tentou agarrar ele tentou ficar com ele o povo judeu que ele era amado pelo seu pai mas porém ele era tem de a Deus ele se exaltou não vamos ver a Deus que menos irmão de José algum filho chateado com ele querendo matar ele José ainda amava ele agora chega no palácio lá no pontifar lá José do escravo instruído sabia ler pegaram José e botaram ele no palácio para servir a esposa do pontifar e o José era um rapaz bonito chargoso rapaz se olhava de boa pinta bom preparo físico domingo sim a barulhida e a burra e a mulher de pontifar lá na hora e ela tinha paixão mas toca a cabeça viadinha por esse José se rapaz é muito bonito calabach e tenta agarrar José e José saiu da daquela mulher e não cometeu o ato de adutéria com ela porque respeitavam seu senhor obedicia e lhe prestava referência simplesmente o José podia ter caído no pé com ela foi com peca escondido não tinha ninguém vendo não tinha problema não tinha nada verão de homem aí muitos dizem mas a carne é fraca a desculpa da maioria das pessoas que caem é a carne que é fraca mas José aprendeu o seu pai e José foi excluído Jacob até não teria ligado muito para os outros mas aquele ensinou ele os outros não tinha problema não os outros não gostavam tanto tem gostado nada de José ou talvez também não queria obedecer mas também não estava ligando muito também não quis saber que eles eram rejeitados nem toda pessoa rejeitada não não vestia nada com nada não do jeito que ia o carro no ar para ele está bom eu digo por mim o mais demoniado na casa era eu é quem não valia nada emprestado eu chegava para a casa dos meus parentes e ficava olhando e pessoas cutucando do lado eu sentia aquilo aquele clima ruim eu rapava fora era ovelha dele no meio da família várias vezes eu ia em algum lugar na casa de algum irmão meu com a minha esposa eu falava assim estou falando mal de mim a Deus eu sei a gente não é bom não eu tinha no meu coração aquela raiva rejeitação e com aquilo eu falava assim já que estão me rejeitando não estou ligando para mim eu também não quero saber deles se eu morrer eu não depois em terra eles foram para a caixão eu morava dele em terra não quero nem saber pensava por isso por isso irmão que a família não deve rejeitar você não deve rejeitar o seu filho você não deve rejeitar o seu esposo o esposo não deve rejeitar a esposa o esposo não deve humilhar a esposa por dizer ela ser o vaso mais trajo ou tão somente a esposa tomar decisão por si própria dizer é o irmão dedicado o homem tem que andar de parte da sola dos meus pés ou o homem fala assim ela tem que andar segundo a minha hora não tem que andar o casal em concordância concordância para ser a praziga aos olhos de Deus esse negócio de mulher que ele passa na frente do homem ela coloca a mão para o pessoal e cair esse negócio do homem também que ele andar na frente da mulher e largar a mulher para trás está errado tem que ter concordância porque ele vai casar depois de começar a aprender o cajado está quebrando de quina hoje nós temos que aprender irmão aqui não está acabado o cajado de consola não é? não é sua família para construir um lar tem que ter estrutura tem que ter batido passou quando ele casou com o sabinho não é que que era casamento o sabinho vai casar já com o filho casar tem que casar porque eu já estou com 20 anos já já estou velho de bobear no caso estava com a pressa de casar nada do meio que morrer no ver estou vivo até o outro quatro meses não estava casadinho passou estava lá batendo martelo a liberdade ainda hoje não estava conversando com o vizinho meu pastor na minha igreja quando ele casa ele casa mesmo ele me casou tem 20 anos mas ele casa mesmo a irmã é o fim do seu casamento tem 20 anos ele casa casa chegou falou quer casar é isso mesmo você quer ele casa em casa mesmo é difícil saber que ele casa separado é então pensa duas vezes não te pediu pastor para administrar a sua vida porque na hora de administrar está casado mesmo está casado é pastor eu casei mas eu não quero mais você casou a Bíblia fala que só tem que amor se separar então como é que é esse negócio mas eu quero largar então peraí Jesus vem cá mata ela ela quer largar é é pastor eu quero largar você quer largar porque eu quero largar porque eu não amo a minha esposa então é para fazer oração com você Jesus a Bíblia fala que até a morte você faz aqui tem o serro que eu identifique é separar da esposa dele então só mata ele agora que ela está livre para casar com o outro porque senão vai vir uma confusão adultéria alguma coisa tem que acontecer aí eu quero ver se você vai querer largar ou não eu se eu fosse pastor eu vou te dizer eu largaria nessa forma é quem quer separar a esposa vem cá eu vou lá para você Jesus mata ela agora quem é isso passou na esposa então é ela que acaba e ela se separa é ela Jesus taca fogo dela e mata ela porque ela pode ser então como dizia José passou aqui o tudo tinha a má fama dos seus irmãos crucificou a sua carne para não perder a cor do seu Deus foi exaltado deu desse lembrando do rei do sonho do rei virou-se um grande governador o Egito começa a padecer necessidade e agora é a vez José Vicar aí o Diacó fala assim vai então o Egito que eu sei que por lá tem alimento ele tem bastante alimento vai comprar alimento José quando ele viu os irmãos dele virem ele olhou e ele podia falar agora eu vou vingar dele mas José ele já não herdou a raiz de rejeitação de Jacó não quando ele viu os seus irmãos ele ficou alegre ainda que os seus irmãos tivessem vendido como escravo ainda que os seus irmãos tivessem lançado ele num profundo poço uma cisterra lá e lá ele lá ele não colocou aquela raiz da marcura tem no coração dele não ele podia dizer o meu pai me amava amava mais eu do que meus irmãos agora os meus irmãos me traíam e se trompa da minha mão quer saber meu amor eu sou governador do Egito vou mandar matar ele vou mandar prender vou mandar espancar ele não José tinha o amor de Deus no seu coração José não aprendeu com o erro do pai dele não de maneira alguma importa alguma ele acolheu os irmãos acolheu os irmãos que ele comprou antes mesmo ele pediu que trouxesse o irmão dele mais novo beijamim para que ele viesse ver o irmão dele porque estava com soldade depois José revelou para os seus irmãos que ele era o José que ele era aquele que eles tinham rejeitado que eles tinham jogado nas cisternas que eles tinham vendido a preço de banana para os mercadores os irmãos que eles ficaram assim agora estão derrotados na mão de José José agora é uma autoridade não é de levar o pau contra ele mas José não falou com o pau José ele não pagou o mal com o mal Jacó não foi exemplo para os seus filhos não Jacó ele não serviu de exemplo para os seus filhos rejeitava os homens e amava mais de José mas José serviu de exemplo para os seus irmãos e a partir daquele momento meu creio dos irmãos de José aprendeu a amar outros aos outros sem rejeitar a ideia louvado seja Deus assim somos nós temos que ensinar o nosso espírito ensinar um amar o outro o irmão amar o outro não tem esse negócio que o mais velho pode bater o mais o mais velho pode bater o mais novo ou quem tiver o mais novo pode bater o mais velho ou eu vou dar presente e não vou dar o outro ou eu vou dar carinho e não vou dar o outro cria problema conflito dentro do lar coisa que mais tem que se vigiar para que o bem aconteça por isso por isso que nós viemos hoje até assassinado dentro da casa filho mata pai pai mata filho irmão mata irmão como o abato seja Deus como até o meu corpo de um carinho isso é tudo irmão é coisa que nós devemos ensinar com nossos filhos vocês são irmãos você não pode ter inveja com o outro você não pode ficar brincando com o outro você não pode ficar sem conversar com o outro você não pode ficar com mais com o outro você não pode rejeitar com o outro eu sou seu pai eu sou sua mãe nós abramos todos vocês da mesma forma eu tenho que ir para a casa do Senhor o que eu comprar para um eu vou comprar para o outro se eu não puder comprar para um eu não compro para o outro eu não sei eu estou aqui em cima do eu não me conheço estou aqui em cima do altar do Senhor isso aqui é falando mentira o que ele vai me cobrar porque é coisa séria eu estou da vida entendeu eu tenho lá minhas tudo de teatro o que eu dou uma do a outra para me dar um e não dar outro eu não dou ninguém dou uma dou a outra dou a segunda senão eu fico com raiva é três meninas que tem nada é oi é três meninas o Natal eu falei assim agora eu vou dar um você quer o que você quer cem reais ou uma panela elétrica você quer a panela elétrica então eu vou dar cem reais dá cinco cem reais da sala e vou te dar o dinheiro e você compra a favela tá bom concordou quer dizer ninguém ficou morrado todo mundo ficou alegre na situação e se eu estou um e um com a outra eu e eles a mão veio do meu lado alguém ia ficar chateado então as minhas três meninas então tem que ir é a mesma coisa dos dentes se eu dar eu não tenho que dar outro por que vou dar um e vou dar os outros então não ficou ninguém tem que ser assim senão cria conflito dentro do mar cria conflito conversa entre marido mulher casal tem que haver compreensão como não exalta ou não abaixa quando um abaixa o outro ele leva a voz não um tom alto mas um tom normal para analisar a situação porque é culpa da sua vida se dois passarem o meu tempo não tem jeito a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não tiver de acordo como é que eu posso andar com ela se não tiver de acordo com ela se não for na rava você vai ter que ir sim se é minha esposa vai ter você rastrando ela nunca vou botar um monte de perec na rava se possível vou criar pobreza mesma coisa minha esposa não você vai ter comigo se ele vai explorar você tem que ir de qualquer jeito mas eu não quero ir não mas você vai ter que ir deixa ele quietinho às vezes ele não quer ir ele quer ficar em casa na exposição não vai o povo que não vai você não te impede isso ali ou seja tem que ter acordos tem que ter base bíblica tem que ter conhecimento tem que amar como amor sabe por que eu digo isso? Deus quando ele deu para o fundo do sono lá no Éden no homem Deus foi lá para o telhador e tirou o pedaço da costela ele fez o que para o homem? uma companheira uma ajudadora uma ajudora não tem ministério que pare e pegue tem homem de Deus que manda o ministério e pegue se ele não tiver uma esposa firme junto com ele não te manda às vezes o homem bate no peito e diz eu prego muito eu canto muito eu oro muito eu sou isso eu sou aquilo mas por dez vezes alguém com o joelho não chora e ele não lembra dela não eles falaram que ele está na mídia a esposa às vezes nem parece na igreja nem apresenta a ela com essa esposa ela quer para lá mulher tem que ficar lá na igreja eu estou de frente e a mesma mulher para achar a cabeça ele fica quietinho lá mas triste Deus tirou do lado do homem Deus não tirou da cabeça porque se ele tirasse da cabeça a mulher podia dizer Deus me tirou da cabeça eu sou o maior eu posso andar mais acima dele também não tirou do pé para que o ovo não pudesse pisar em cima dela não tirou das cordas do homem não saia correndo e largava para trás tirou das minhas cordas tem que andar atrás de mim eu tenho que andar na frente ela tem que estar para trás Deus tirou da costela daqui do lado daqui para que para daqui nós vamos ficar Vênin junto, hein? Até que a morte separe, hein? Não tem esse negócio de eu ficar com a cabeça branca sem querer me trocar com o Zé que morro lá de 15, 16, 17 anos, não. Mas casamos pra ficar junto. E eu também não vou te trocar por uma menina aí de 25 anos, não. É, mas morremos juntos, Vênin. Casar, Vênin, isso aí. Hoje está uma separação pra tudo encotelar. Eu não fui muito com a cara da minha esposa. Eu não gosto mais dela. Ela passou de mim, mas não gosta não, não. Então, se você quiser, olha aí. Ah, mas eu não gosto mais da minha esposa porque agora eu estou gostando de uma outra mais jovem e eu não estou querendo mais. Eu não consigo ficar perto dela. Eu deixei de amar ela. Então, larga ela e arruma a outra. Isso é rápido. Isso é ensinar errado. Isso é torcer o requisito da palavra do Senhor. Tem que ficar ligado, irmão. Tem que ficar ligado. percebido. Pra quê? Pra ele nós não me amamos e framar a Igreja de Cristo com falsos ensinamentos, falsas doutrinas e nem dar ouvido a esse tipo de coisa. Que nós possamos ficar com essa palavra. E que o Espírito Santo ele venha continuar falando mais e mais em nossos corações. Hoje é curto da família. traços a Deus. Peguei até a lipinha rosa lá da barola. Jesus é bom. você vai chegar em casa e falar para o Senhor, Senhor, seu marido, nossa, os irmãos da sua palavra lá e falou que eu tenho que te amar. Você pode tacar a erguinha, você pode tacar a cabecinha branca, mas não te larga de jeito nenhum. Por quê? Porque ele falou que se eu quiser te largar, o pastor ensinou o pastor fazer uma oração. Pra quê? Porque a mim morreu. Amém? Eu agradeço por te dar no nome de Jesus.